Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Daniel Silveira, eu sou pianista e professor de piano. Estou aqui para falar sobre os diferentes tipos de teclados existentes. Gravo este vídeo com muito carinho, especialmente para a Semana do Teclado do Conservatório Estadual de Música A&D França-Americano. Agradeço o convite realizado pelo professor Bruno Fernando. Vamos lá, pessoal. Embora eu tenha me apresentado como pianista, eu queria dizer que os teclados sempre estiveram presentes em minha vida, sempre. Desde que eu era criança, adolescente, onde iniciei meus estudos em música, passando por um período onde eu já era profissional e usei demais os teclados, usei muito. Embora atualmente e nos últimos anos eu atue mais como pianista, eu sempre preciso dos teclados. Acho que todo pianista precisa de um teclado para auxiliar. Eu posso precisar de um teclado para uma melhoria durante a aula de piano. Eu preciso dos teclados quando me contratam para tocar num jantar, numa residência, onde não haja o piano acústico. Alguém pode me contratar para uma gravação em estúdio, onde eu precise dos timbres de estetizadores. Então, os teclados sempre estão presentes em minha vida. E devido a isso, as pessoas me procuram e perguntam. Qual é o melhor teclado? Ou, qual teclado eu devo comprar? E a resposta é, depende. Para que você precisa de um teclado? O que você espera de um teclado? Se o tecladista é um estudante, iniciante ou intermediário, é melhor um tipo de teclado. Se o profissional precisa de um teclado para tocar no palco, com um cantor famoso, excursionando nos diversos palcos, Brasil afora, é outro tipo de teclado. Se o profissional tem que fazer uma gravação dentro de um estúdio, é outro tipo de teclado. Então, no decorrer do vídeo, eu vou explicar, vocês vão entender as diferenças que existem. E, consequentemente, com as diferenças de necessidades, existem diferentes tipos de teclados que são fabricados. Então, sejam bem-vindos a essa explicação. Vou fazer um corte nesta cena agora e passar a explicar cada teclado, um de cada vez. Os teclados são os teclados arranjadores, os sintetizadores, os pianos digitais, os teclados controladores. Darei ênfase mais a esses tipos. Mas vou mencionar que existem os workstations, os samplers, os testizadores virtuais, os testizadores modulares. Tudo isso será dito no decorrer do vídeo. Tá bom? Muito obrigado. Espero que vocês apreciem o que vem pela frente. Pessoal, vou conversar com vocês agora sobre o teclado arranjador, que é esse teclado aqui de cima. Mas uma coisa importante que eu tenho a dizer sobre eles é, com certeza, o teclado mais indicado para as crianças. O mais indicado. Muito indicado também para os alunos iniciantes. E eu acho bom um pianista mais avançado, até mesmo um profissional, ter um teclado arranjador no cantinho do estúdio, igual eu tenho aqui em casa. Após a demonstração, eu vou explicar porquê. Tá bom? A principal função do teclado arranjador é o acompanhamento automático. É o arranjo automático que ele faz. O teclado é dividido em duas regiões. Uma para acompanhamento, outra para solo. E o teclado entra com bateria, baixo, guitarra. Faz umas coisas bem interessantes. Então, vou demonstrar aqui para vocês. A principal função do teclado. A principal função do teclado. Demonstrando outros ritmos. A principal função do teclado. A principal função do teclado. Tem outras funções, como a função split, onde deixa algum som de contrabaixo aqui, por exemplo, o som de pílula na outra mão, para fazer algo desse tipo. É isso aí, agora falar um pouquinho sobre o teclado, né? Então, para as crianças, imagina que aparece aqui um aluno, por exemplo, com 12, 13, 14 anos de idade, que ele saiba tocar qualquer cifra, qualquer uma, quinta aumentada, SUS 74, Major 7, Dominantes, em qualquer tom, uma leitura à primeira vista de cifra, uma leitura à primeira vista de notas na clave de sol, saiba tocar uma melodia, e a pessoa já esteja treinada a tocar a tempo, porque o acompanhamento automático, bota essa pessoa para tocar no tempo, tem o papel de metrônomo. Nossa, se aparece um aluno, e já aconteceu, viu, de aparecer aluno assim para mim, nossa, fica muito mais fácil seguir adiante no curso. E durante essa etapa da vida, que a pessoa está começando a tocar, é muito incentivador. A pessoa toca, o teclado faz um som lindo, né? Ela mostra para os amigos que está tocando, incentiva muito. Então, eu acho pedagógico esse tipo de coisa. Para um profissional, por exemplo, eu nunca vou ousar tocar com o acompanhamento automático. Se eu saísse com a minha família, pra ir num restaurante, ter uma pessoa que fala que é músico, cobra cover artístico, e sai tocando com o acompanhamento automático, eu ia ficar bravo também. Agora, por que é interessante um profissional ter um teclado desse guardado em casa, né? Porque ele é de fácil acesso. Esse teclado aqui, para mim, eu tenho interesse na bateria eletrônica dele. Eu gosto muito dela. Aperta um botão, já está pronta. Tem que mexer no tempo, já tem um botão que ajusta o tempo. Tem que fazer uma avaliação só de bumbos, só de caixa, só de prato, já tem um botão pronto para isso. Então, numa aula sobre prática de improvisação, onde eu tenho que tocar com o aluno, o aluno vai tocar piano, e eu faço bateria e baixo aqui. Um teclado super profissional faz isso também, né? Só que você tem que apertar mil botões para chegar nisso, né? Tem que abrir vários menus, né? E eu tive um teclado, esse é um teclado muito simples. Eu tive um teclado melhor que esse arranjador, que eu não precisei mais dele. Foi o teclado que eu mais usei na minha vida, entre 1996 até 2016, quando eu me desfiz dele, que era um Yamaha PSL 620. O que acontece? Era um teclado leve, era um teclado que não tinha timbres nota 10, mas era nota 8. Então, dava para eu tocar, por exemplo, numa cerimônia de igreja, de casamento, você tem que tocar, subir uma escada, ficar lá em cima. Era um teclado leve. Tinha que usar o som de piano com cordas. Você apertou um botão dual voice e já está lá o piano com violino, rapidamente. Em um teclado super profissional, você tem que apertar vários botões até chegar nisso daí, né? Falar sobre os preços desses teclados, em geral, eles são mais baratos. Então, eu saindo à noite, vou tocar num barzinho, por aí. Vai, se o ladrão roubasse, não era um prejuízo tão grande. É um teclado super profissional, né? Então, é um teclado para bater, na prática. E tudo nele é fácil acesso. Tem que usar o metrôlogo, está lá na mão. Tem que usar a bateria, está na mão. Por isso que um profissional é bom ter esse teclado. Agora, esse teclado, ele gera as polêmicas que eu te falei, que é o acompanhamento automático. É só o profissional não usar. Ah, uma coisa importante, eu estava esquecendo. Esse teclado, você pode encontrá-lo, antigamente, ele era só na forma de brinquedo. Depois, esses brinquedos melhoraram. Hoje, você encontra no mercado teclados arranjadores, que são brinquedos. Mas você encontra teclados arranjadores que custam 20 mil reais, por exemplo. E os sons são maravilhosos. Às vezes, melhor do que algum sediçador. Então, eu acho que teria que acabar esse preconceito. Então, imagina um profissional vai chegar com um teclado arranjador de 20 mil reais. Tem da Roland, da Korg, da Yamaha, né? Para tocar profissionalmente. Ele não precisa passar vergonha porque é o arranjador. É só ele não usar a função arranjador. Que mal que tem se esse teclado, que é profissional, tem a função acompanhamento automático. Há mais. É só ele chegar e não precisa ficar constrangido perante aos outros músicos de estar com o teclado arranjador. O que interessa é o que ele sabe tocar. Ele vai abrir o teclado, vai tocar bem, o som é maravilhoso. E ele cumpriu o que está lá. Então, os músicos mais antigos têm muito preconceito com esse tipo de teclado. Que eu acho que nos dias de hoje não cabe mais esse tipo de preconceito, né? Mas, agora eu vou falar uma coisa que é importante. Vou até botar umas letrinhas aqui de enfeite aqui. Quando for comprar esse teclado, se você não quer gastar muito e quer comprar para o seu filho ou para você que está começando a tocar agora e quer economizar, eu recomendo você comprar o mais simples que tem, desde que tenha essas seguintes funções. Vou botar as letrinhas aqui na tela. Você depois dá um print nisso aí. Olha, o teclado deve ter cinco oitavas. Esse aqui nem tem. Ele tem quatro oitavas. Ele deve ter cinco oitavas, no mínimo, né? 61 teclas. As teclas devem ser do tamanho normal, igual essa daqui de baixo. Não tecla pequena, igual essa daqui. Uma tecla normal. Uma tecla que seja sensível ao toque. Ou seja, você toca fraquinho, ela sai fraca. Toca forte, sai forte. Que ele tenha uma entrada ou saída para pedal de sustento, que é o pedal que tem no piano. Que ele tenha essa possibilidade de acoplar o pedal de sustento. E que ele tenha a fonte de alimentação. Porque muitos, quando são brinquedos, funcionam a pilha, né? Um teclado desse você vai encontrar a partir de R$ 1.500, por exemplo. E está excelente para uma criança começar a estudar, para um adulto começar a estudar. E até mesmo, numa emergência, se você precisar trabalhar com um teclado desse, dá para trabalhar. Pessoal, falando agora sobre os sintetizadores. Os sintetizadores são teclados com excelente qualidade de timbres. Então, se você precisa de timbres de primeira linha, para fazer gravação, ou tocar em shows, com uma banda, o ideal é procurar por um sintetizador. Eu vou fazer uma demonstração. Eu uso aqui, no caso, o Yamaha DX7. Foi um teclado muito famoso nos anos 80. E eu trabalho também com o Roland XPS-10, que eu adquiri em 2015, quando era lançamento. Mas ele ainda é fabricado. E depois a gente conversa um pouquinho. Quero bater um papo sobre tudo isso. Mas eu vou dar um spoiler do que eu quero falar. Para vocês irem pensando. Hoje em dia, os próprios fabricantes chamam de estetizador uma coisa que não é exatamente um estetizador. Ou seja, a nomenclatura mudou um pouquinho, você está um pouco confuso. Mas eu acho importante você saber o que você está comprando de verdade. Quase sempre, na maioria dos casos, um estetizador que é vendido na loja hoje, não é um estetizador. Música 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 Existem duas tecnologias para emissão de sons em um teclado eletrônico musical. Os sons podem ser sintetizados ou amostrados. Somos sintetizados são os sons gerados por sintetizadores. Somos amostrados são os sons sampleados. Foi um verbo aportuguesado e o instrumento é o sampler. Qual a diferença entre eles? E aproveito para explicar o nome desta seção que são teclados sintetizadores. Então, vamos falar de estetizador? O que é estetizador? De verdade, de verdade. Ainda existe para vender, claro que existe. Mas acho que só quando você compra ou um estetizador muito avançado, muito caro, ou quando você compra um estetizador analógico. Na maioria dos casos, você compra uma coisa híbrida entre estetizador e amostrado, onde prevalece o som amostrado. A maioria dos tíbridos hoje em dia são amostrados. A maioria. Então, o que é um estetizador de verdade sem som amostrado? Nenhum som amostrado. Estetizador mesmo. Estetizador é uma máquina que gera sons. E você programa esses sons, onde o coração dessa máquina é o circuito oscilador. O circuito oscilador, dependendo da complexidade do estetizador, ele pode ter só um oscilador. Estetizadores analógicos normalmente têm dois osciladores. Estetizador digital, como ele já veio dez anos depois, terão mais osciladores. São mais formas de ondas sendo geradas. Porque existem os harmônicos. Destes set, por exemplo, tem seis osciladores. E o que é um oscilador? Ele gera uma onda eletromagnética, que ela vai ser amplificada e irá para um alto-falante. E esse alto-falante irá deslocar o ar, passará a existir uma onda mecânica, esse ar deslocado chega ao nosso tímpano e a gente escuta a som. Isso é o estetizador. E como a gente programa o estetizador? Mudando a forma de onda, se vai ser sinoide, se vai ser quadrada, se vai ser dente de ceva. Mexendo com os filtros, com outros osciladores em conjunto. Por exemplo, você pode botar um oscilador, o primeiro, o principal, com uma determinada intensidade. Outro oscilador numa intensidade menor. E vai mexendo no início, vai programando e vai criando sons. Isso é estetizador. O que é o sampler? Que já veio após os estetizadores. Praticamente na década de 90, no final dos anos 80. Sampler é o seguinte. Alguém grava o som e bota lá dentro. Aqui é áudio digitalizado, codificado, transformado em código digital, número binário. Bota lá dentro e vai na memória. Então, se alguém quer fazer um som de um piano, o fabricante vai lá no laboratório, num estúdio de milhões de dólares, pega o melhor piano que tem, grava ele pianíssimo, mezzo piano fortíssimo, grava estacato, todas as sonoridades que tem, todas, todas. E grava anotador, grava anotador sustenido, grava e bota lá dentro. Tem que ter uma memória grande e daí já é um som digitalizado de verdade. Sensador digital não é áudio digitalizado. É um sensador normal, como o social analógico, que você bota os parâmetros digitalmente. Som digitalizado é sampler. Não sei se quando criaram o sensador digital, se eles imaginavam que existia o áudio digital. Mas esse é um assunto que faz o nosso vídeo ficar muito grande. Pois bem, então vamos na linha do tempo. Década de 70, predomínio de sensador analógico. Década de 80, predomínio de sensador digital. Final dos anos 80, entraram os samplers. Por quê? Como os sons digitais, os sensadores digitais, eram difíceis de serem programados, os músicos não nos programavam mais. Igual era no sensador analógico. Os músicos usavam uns presets. Por que o músico quer? O músico quer tocar, não quer tocar? Então ele bota lá piano, vem piano. Bota lá vibrafone, vem vibrafone. Bota lá órgão, vem órgão. Ele pega e toca. Então o fabricante falou, ah é? O músico quer tocar, não importa a tecnologia que tem, não importa o meio, ele quer tocar, tem som, mudaram a tecnologia. Porque o sensador digital chegou à sua perfeição. E tudo evolui no mundo. Tudo evolui. Então, um resumo aqui, e volto a falar, é polêmico um pouco a minha opinião pessoal. O som amostrado, sampleado, é superior. É superior ao som sintetizado. Mas é um som artificial, um pouco falso, né? Me incomoda. Eu tocar piano, eu sabia que foi alguém que tocou essa nota em outro hemisfério, há um tempo atrás. Pô, eu queria conhecer ela. Você que toca todas as notas que quando eu toco o piano digital é você. Quando eu toco o sintetizador, eu sinto que é uma máquina minha. E eu aperto os botões assim, eu quero mexer nesse som aqui. É gerado o som de verdade lá pra mim. Mas ó, você para, isso que eu falei aqui, parou nos anos 90, né? Já se passaram 30 anos, gente. Então, o que que acontece hoje em dia? Quando você compra um sintetizador, você não tá comprando um sintetizador. Pode até vir um sintetizador junto. Tem um modelo de sintetizadores que vem um banco de memória com sons amostrados e outro setor no mesmo teclado que é um sintetizador. Com os sintetizadores e outro grão. Existe. Existe. São sintetizadores sofisticadíssimos. Por que hoje todo mundo fala sintetizador, 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 se os sons são ampliados? Pelo seguinte. Olha só. Lembra que eu falei que os teclados arcanjadores eram brinquidos? Então, olha. Na década de 70 e na década de 80. Mais precisamente, de 1968 até 1988, foram 20 anos. 20 anos é muito tempo. Não são 20 dias. Não são 20 meses. São 20 anos. Durante 20 anos, não tinha pelo digital, nada. O pessoal ia tocar numa festa, levava um teclado de 5 oitavas e usava com os pianos, tá? Só existia sintetizador. Não existia sâmpia. O pessoal tocava ou sintetizador ou arranjador. Por 20 anos. E o arranjador era brinquedo, era teclado de criança, teclado de amador. Os músicos falavam teclado de um bico. Se alguém chegasse com um teclado arranjador numa banda profissional, ou mesmo numa banda no conservatório em alunos avançados, essa pessoa ia dar risada dessa pessoa, ia o caçoar deles. Se o teclado fosse arranjador. E o setetizador até tremia. O pessoal tem um setetizador. Nossa, aquele cara é fera. Aquele cara toca demais. Ele tem um setetizador. Então, criou-se esses tigros. Porque foram 20 anos. Sintetizador virou sinônimo de timbres de altíssima qualidade, voltados para profissionais. Então, por isso que todo mundo fala setetizador. Você já ouviu alguém falar, ah, eu estou usando o sampler virtual. Nunca ouvi ninguém falar. Agora, quantas pessoas se falam assim, ah, parei de usar o teclado físico, uso o sintetizador virtual. Escuti um monte. Que seria o Reason, o Logic. Tudo foi um setetizador virtual. Tudo mostra, gente. Se você quiser comprar um sampler hoje, eu tive essa curiosidade, eu não sabia. Não sabia. Eu me preparei para gravar esse vídeo para vocês. Se alguém quiser comprar um sampler hoje, sabe o que acontece? Essa palavra mudou o significado. Mudou a conotação, né? Sampler hoje é o seguinte. É uma caixinha que sampleia músicas. Não sampleia timbres para criar um instrumento musical. Sampleia músicas. Isso é voltado para DJs. Então, o DJ chega e fala assim, ah, olha, eu sampleei Michael Jackson e misturei com sertanejo universitário. Por exemplo, entendeu? Acelerei o andamento da música e liguei e sincronizei. O pessoal sampleia músicas. O nome está certo, né? Porque a pessoa sampleou, amostrou. Só que ela amostrou a música. Não amostrou o timbre. Então, mudou a conotação do que é sampler. Outra coisa que leva as pessoas a se enganarem, a se equivocarem. Sertetizadores virtuais são chamados VST. VSTIs. E o pessoal acha que o S é de estetizador. Virtual Synthesizer. Eu joguei no buscador, no localizador, na internet. E VSTI significa Virtual Studio Tecnologia Instrumento. Todo mundo acha que o S é de estetizador. O que pode acontecer é o seguinte. A palavra sintetizador vem de síntese. Síntese quer dizer resumo. Então, se você comprar o que chamam de estetizador, onde vem muito mais sons amostrados, com algum estetizador de verdade, ou nenhum estetizador de verdade, nenhum estetizador de verdade, e vem tudo amostrado, por que o nome pode ser estetizador? Porque é uma síntese de um monte de sons do universo. Aí o nome está certo, no sentido de síntese. Mas no sentido de instrumento musical sintetizador. É um instrumento baseado em osciladores. E você os programa e os manipula e cria o som como você quer. Beleza, pessoal? É isso aí. Pessoal, teclados controladores são teclados mudos, sem timbres, sem som nenhum, que foram feitos para serem utilizados, antigamente, com módulos de estetizadores, que na última sessão, outros teclados eu falo sobre eles, porque eles ficaram em extinção, os módulos. Porque hoje o teclados controlador, que é esse aqui, é utilizado junto com um estetizador virtual, que nada mais é do que um software no computador, que tem todos os timbres e mais outros recursos para gravações. Ao ligarmos um controlador a um computador, fica uma ligação extremamente profissional, de alta complexidade. Então, eu vou fazer apenas um resumo aqui. Precisaria ter um programa inteiro para falar somente sobre esse assunto. Eu noto que tem dois públicos diferentes para o teclado controlador. Algumas pessoas, esse primeiro público a que eu me refiro, são pessoas que querem comprar um teclado controlador porque é barato. Então, existem controladores pequenos, teclados controladores pequenos, com poucas teclas, uma ou duas oitavas, bem baratinho. Afinal, não tem muita nota. E também não tem timbre nenhum. Então, que público é esse? E sem nenhum desmerecimento a esse público. Mas é uma pessoa que não está engajada num instrumento teclado, num instrumento piano. Mas é uma pessoa que já tem um bom computador, e a pessoa tem o software, e ela toca o som de piano, o som de cordas, de guitarra, pelas teclas do computador. Então, essa pessoa que não é necessariamente um tecladista, pensa, puxa, se eu comprar aqui um tecladinho aqui, dá para brincar um pouquinho. Então, essas pessoas compram esses teclados. Eu não recomendo o pessoal comprar esse teclado, mesmo se for um estudante iniciante em música. Compre um teclado controlador de pelo menos cinco oitavas. Já que o teclado controlador é mais barato, porque não possui timbre, então, não compre um de cinco oitavas. Compre um de 76 teclas, que é esse caso aqui, 76 teclas. Ou até mesmo um de 88. 88 teclas. Ok. Isso é o que eu recomendo para alguém que vê o teclado como um instrumento musical, ou para um pianista, para um estudante, que olhe com um olhar mais sério, voltado para isso. Ok. Agora vamos pegar esse grupo, que é o que interessa para a gente. Comprou um teclado controlador bom, ligado ao computador. O que você vai precisar para comunicá-los? Uma interface MIDI. Detalhe, hoje tem o cabo MIDI USB. Você pode pegar um teclado controlador e ligar ele no MIDI USB direto no computador, por sempre precisar ter uma interface própria para isso, que eu tenho, que é essa que está aqui. Qual que é a função dela? Ela acopla o meu teclado ao computador. Então, eu toco uma nota aqui e sai o som do software. Mas também, não só uma interface MIDI, ela também é uma interface de áudio. Então, tudo que eu acoplo na minha mesa de som, que é essa mesa que está aqui, então eu ligo outros teclados, ligo o microfone. Essa caixinha que está aqui é um microfone. Um microfone condensador de mesa. E eu misturo tudo no mixer, jogo aqui para a interface de áudio e através dela eu posso trabalhar tanto em MIDI, tocando o teclado, quanto em áudio. Se chegar um saxofonista, um trompetista, ligar o microfone e tocar, passa na mesa e vai para lá. Um cantor, mesma coisa. Dá para fazer edições. E os recursos são inúmeros recursos. E o som comanda por aqui. Então, aqui está o som de piano. Agora, se pegar um som de órgão, né? Som de cordas. Tem que selecionar tudo pelo computador. E como eu falei, teria que fazer uma aula só disso. Abre uma tela aqui, vira um mixer, vira um equalizador. O som tem que ser trabalhado. Aquele som do piano ainda não estava tão legal, porque dá para editar reverb, equalizar. Fica bem melhor que os sons sintetizados. Então, essa é a explicação do teclado controlador. Ele é um teclado, ele é um teclado mudo e você puxa os sons do computador. Só um último adendo que tem, esse teclado controlador aqui, ele tem uma exceção. E eu gosto muito desse modelo de trabalho. Ele é um teclado controlador que tem alguns timbres de piano. Então, o que acontece? Aqui no caso, quando eu estou aqui dentro, eu abaixo o canal dele, que ele está no canal um, e não uso o som interno dele. É da marca Kurzweil, eu gosto muito também dessa marca. E quando eu estou aqui, eu uso os sons do Logic, aqui dentro. Mas quando eu tenho uma gig, num barzinho, uma festa, uma coisa a tocar fora daqui, eu não preciso levar tudo. Não preciso levar mesa, não preciso levar computador. Eu uso o som do piano interno dele. Então, eu gosto muito desse modelo. Teclado controlador com alguns timbres de piano. E eu uso esse conceito, porque qual a diferença de um teclado controlador com alguns timbres de piano, de qual a diferença para um piano digital portátil que você pode ligar via mídia? É a mesma coisa. Então, isso aqui é praticamente um piano digital portátil. E eu, como eu sou pianista, falei isso no começo do vídeo, então eu gosto muito desse modelo. Mas, normalmente, um teclado controlador, 90% das vezes será um teclado mudo e você usará os teclados virtuais em conjunto. E existem diversos. Tem de tudo hoje na internet. Grátis, pago, simples, caríssimos, com sons maravilhosos. E, para uma produção musical, eu acho nada melhor do que um controlador e um bom computador. Piano digital surgiu nos anos 90. Porque quando os testesadores e depois os samplers melhoraram muito, os músicos começaram a usar os teclados para fazer a função de piano. Inclusive, eu vivenciei essa época. Mas, qual era o problema que tinha? Onde que dava para melhorar? Então, os fabricantes perceberam, vamos fazer uma linha dedicada ao pianista. Vamos fazer a tecla ser mais pesada, vamos fazer que tenha 88 teclas. E assim surgiu o piano digital. Quando você for comprar um piano digital, tem que fazer algumas escolhas. Embora o teclado, o prêmio está piano, você vai ter bastante opção de compra. A primeira coisa que você tem que pensar é na portabilidade. Se ele é portátil, portátil ou não portátil. Qual que é melhor? Depende do que você precisa. Se você tem uma banda, ou se é para você, mas você viaja muito para a praia, para o sítio, alguma coisa assim, portátil. Agora, se você vai deixar ele fixo na tua casa, não vai tirar, é melhor o não portátil. Vem no móvel mais bonito. Vem no móvel que imita piano, não fica um fio aparecendo. O portátil é como se fosse um teclado mesmo. Fica aquela estante em X, ou outro tipo de estante, e o teclado apanhado em cima. Daí fica o fio aparecendo, o cabo que vai para o amplificador, o cabo do pedal, o cabo da tomada. O não portátil já vem no móvel, que parece um piano. Só que você perde a condição de transportá-lo. Então, você tem que pensar qual é a tua necessidade. Teclas serem pesadas versus teclas pesadas. Se você procurar o piano digital com a tecla mais pesada que existe, ela ainda vai ser mais leve que a tecla de um piano de verdade. E aqui a gente busca imitar um piano. Então, teclas pesadas, claro que é melhor. É mais caro e é melhor. Problema. A tecla pesada faz o teclado ser mais pesado. Então, se você pensa em portabilidade ou teclas pesadas, existe. Mas, assim, um piano de 30 quilos. É complicado para transportar. No meu caso, aqui no meu estúdio, eu tenho um piano não portátil bonito, com tecla pesada e de madeira. Que é um pouco novidade mesmo, a tecla de madeira. A mesma que vai no piano. Não portátil. E com tecla boa. E eu tenho um portátil com tecla semi-pesada. Que é quando eu toco nos eventos. Daí eu prefiro levar aquele lá. Então, você tem que botar tudo isso na balança. Por que eu escrevi essa frase? Mais baratos que pernos acústicos de alta qualidade. Aqui eu vou direto ao assunto. Vamos supor que uma pessoa tem 10 mil reais para gastar. Vamos supor. Aqui é 2021. Não sei qual ano que vão assistir isso aqui. E como vai estar a inflação mundial e a do nosso país. Mas enfim, hoje, se alguém for gastar 10 mil reais, você vai comprar um piano digital maravilhoso. Muito bom. Se for no portátil ainda, que é um pouco mais barato que o não portátil, você compra um piano digital bom com 10 mil reais. Com 10 mil reais, para você comprar um piano acústico, é o mínimo que você pode gastar. Você vai comprar um piano usado, ok. Ou seja, um piano acústico menos 10 mil reais é um piano quebrado. Você vai tocar a tecla, a tecla afunda e não volta. Ou o afinador afinou, semana que vem já está desafinado porque a cravelha não está boa. Então, quem não pretende gastar muito, é melhor para o piano digital. Eu, como pianista, gosto de um piano acústico de verdade. Só que daí ele é mais caro. O valor. E eu tenho reparado que está crescendo muito a aquisição de pianos digitais. Durante a pandemia, o recital dos meus alunos foram online. Cada um gravava na sua casa e mandava um vídeo. A maioria, muito mais da metade, todos com pianos digitais. Fora isso, outras vantagens que o piano digital tem. Ele ligou, está afinado, não tem que afinar sempre. Você consegue regular o volume. Para quem mora em apartamento ou quem vai tocar tarde da noite, a vida moderna mudou. Quem chega em casa às 10 da noite, mora em apartamento, o vizinho escuta. Você pode ligar um fone de ouvido. Outra vantagem que o piano digital tem sobre o piano acústico. É o fato para você gravar. Você liga em linha, num computador, num gravador digital, o som vai pronto. Para lá e você grava dignamente bem. O piano acústico, você pode ter um piano acústico excelente. É muito difícil microfonar o piano e ligá-lo a uma mesa e a um gravador. Não fica tão bom. O som do piano digital vai pronto. Lembra que lá atrás eu falei sobre estensadores e samplers? A tecnologia usada no piano digital é a do sampler. O som é amostrado. Eles pegam pianos Stenoe, Bosenorfer, Yamaha, os melhores pianos que existem. Kawaii, Chegueiro Kawaii. Vão nos melhores estúdios, com os melhores microfones. E gravam todos os tipos de dinâmicas que esse piano tem. E colocam no piano digital. Então o som vai prontinho, o som é maravilhoso. Agora lembrando, é nada como um bom piano acústico de verdade. A sensação de tocar, a satisfação do pianista, o piano acústico é melhor. Só que você tem que desembolsar mais dinheiro. E você não vai ter essa opção de gravar, de tocar de madrugada. Então tem que pensar muito em todos esses aspectos. E você não vai ter essa opção de gravar, de tocar de madrugada. E você não vai ter essa opção de gravar, de tocar de madrugada. E você não vai ter essa opção de gravar. E você não vai ter essa opção de gravar. Pessoal, nesta parte eu quero citar os tipos de teclados que não foram mencionados anteriormente. Ou quando eu citei foi muito rapidamente. Então vamos lá. Começando pelos sintetizadores modulares. Ou os sintetizadores no formato de módulos. O que é isso? São os teclados menos as teclas. Ou seja, são caixinhas que precisam ser conectadas via MIDI a um teclado que tem MIDI. Geralmente um teclado controlador. Então, antigamente, nos anos 70, aquelas bandas de rock progressivo, nós víamos colunas de estetizadores de um lado, de outro lado. E logo foram substituídos. Daí o tecladista vinha com dois tecladinhos só, controladores, mas com muitas funções. Eles comandavam diversos módulos. Então, a gente não estava vendo, mas tinha um gabinete com um monte de estetizador. Um monte. Korg, Roland, Yamaha. Eram todos os teclados, menos as teclas. E comandava tudo através de um bom teclado controlador. Esses tipos de teclados, eu não achei mais a venda hoje em dia. Só se for usado. Então, eu vou perguntar. Ah, então por que você está citando esses teclados? Por quê? Porque o conceito permaneceu. Os teclados modulares são os pais ou avós dos estetizadores virtuais. O que são os estetizadores virtuais? São os estetizadores, menos as teclas, que a gente comanda tudo através de um bom teclado controlador. Então, a gente não tem nem mais a caixinha, não tem nem físico mais. Virou um software. Mas essa ideia já foi plantada lá pelos estetizadores modulares, que tinham coisas maravilhosas. Normalmente, eram em racks de 19 polegadas, onde o músico já botava o reverb, o mixer, o equalizador, e mais uns três ou quatro estetizadores modulares. Tampava aquilo com uma capa e despachava no avião. Era muito usado para quem ia fazer show. Então, você via lá dois tecladinhos. O meu cara estava com cinco, seis, sete teclados, fazendo combinações entre eles, pegando o melhor timbre de um fabricante, o melhor timbre de outro fabricante, e assim montava a sua banda. E esses eram os teclados modulares. Falando agora sobre os samplers. A pessoa gravava o som e o som ia digitalizado. Aí sim, é áudio digitalizado. E o som gravado por um instrumento musical. Mas não é que você gravava o instrumento e tocava. Ele lia amostras de samplers que eram feitas em laboratórios. O som era legal. Eu acho muito artificial. Mas o som é mais perfeito com o sintetizado. É covardinho. O negócio foi gravado e embutido lá dentro. Você ia tocar, tinha que ligar o teclado 15 minutos antes do show, carregar o disquete e depois entrar lá dentro. Se acabasse a energia durante o show, ou se alguém tropeçasse no fio e desligasse o teclado, você perdia o timbre. Tinha que carregar de novo. Então, o que acontece? Existe samplers para vender hoje? Não tem. Igual eu falei, é outro produto para DJ. Só que por que eu estou falando sobre os samplers aqui? Porque o conceito ficou. Hoje tudo é sampleado. Os testeadores virtuais, ou até mesmo, entre aspas, testeadores, né? Ou os testeadores que são vendidos na loja, metade dele, mais da metade, são sons sampleados, né? Então, o conceito de sampler permaneceu. Mas você não acha mais um sampler para vender. O que era o teclado sampler? Era o sampler no intuito de criar um instrumento musical. E tinha a venda nas lojas, era novidade, caríssimos e tudo mais. E sons perfeitos. Embora eu ache que seja artificial. Eu prefiro um bom sintetizador. Teclados workstations. Bom, eu pessoalmente, eu acho esse teclado desnecessário para os dias de hoje. Mas eles são muito fabricados ainda. Todos os fabricantes fabricam e vendem workstations. Não sei se alguém tem alguma necessidade específica para os workstations. E o que são os teclados workstations? Bom, o que eu mais me lembro e marcou muito para mim foi o M1, em 1990, 89, 90. Mas para os dias de hoje ele é muito simples, né? Ou seja, os teclados já eram ótimos. Sejam sintetizados, sampleados. E o que o músico queria mais? Ele queria produzir tudo nesse mesmo teclado. Existia um periférico para os teclados chamado sequenciador. Que gravavam sequências de notas e reproduziam. E os músicos acendiam uma luzinha. Puxa, vou usar o sequenciador para fazer um gravador. E daí nasceu a ideia de ter um gravador multipistas. Então, vinha lá os workstations. Temos sequenciadores com oito pistas. Lembrando que nos primórdios os teclados não eram multitimbrais. Quando os teclados foram multitimbrais, ou seja, podia fazer combinação de timbres do mesmo teclado. Tocar com dois, três, quatro timbres do mesmo teclado. Permitiu a tecnologia de direcionar um timbre para o canal 1, canais midis. Falando só de midi, nem entrei na parte de áudio. Direcionar um timbre para o canal 1 midi, outro timbre para o canal 2, outro timbre para o canal 3. E nasceu o sonho de fazer uma telha sonora, seja uma música para a abertura de uma minissérie ou para um comercial da televisão. De produzir tudo no mesmo teclado. Muito legal isso. Nossa, quanto eu desejei ter um teclado desse. E por que eu acho desnecessário hoje? Porque eu prefiro fazer isso com um computador. Antes era difícil ter um computador muito bom e tamanho também, né? Você faz tudo no teclado pequenininho. Hoje o notebook é pequenininho e fácil de conectar. E vai ter muito mais recursos, muito mais do que o Workstation no teclado. O Workstation vai ter um display pequeno, vai ter poucas telas. E você precisa editar o que você gravou. Então no computador você dá copy e paste. Você tem um banco com vários efeitos, reverb, coros. Você consegue ver as coisas graficamente. Você vai fazer um fade out. Você faz uma curva gráfica descendo o fade. Então, tamanho não é mais problema. Porque você vai ter um teclado e você vai ter uma interface e vai ter um notebook. Com vários softwares para fazer isso. Então eu prefiro fazer isso no computador. Sintetizadores virtuais. Pessoal, eu já falei sobre eles aqui na sessão dos teclados controladores. Porque eles são usados em conjunto. Os testizadores virtuais são softwares. Os timbres ficam todos armazenados no computador. E através de uma interface, ele está conectado a um teclado controlador. Onde nós usamos as teclas. E eu estou falando novamente sobre eles. Porque eles são muito utilizados. Bastante mesmo. E eles são muito bons. Muito mesmo. Muito bons. Às vezes as pessoas pensam que por ser um software. Que seja uma imitação. Ou uma gambiarra. Mas não. Eles são tão bons ou melhores que os testizadores reais. E tem de tudo. De tudo que você possa imaginar. Eles também são chamados de plugins. Ou VSTIs. Tem esse nome também. Então você pode adquirir um software com os melhores pianos que existem. Ou um só de órgão Hammond. Ou um só com o testizador analógico. Que são os testizadores de verdade. Onde vocês mexem nos osciladores. Regulam tudo. Ele está imitando, simulando um testizador físico. E pode ter também sons amostrados. Sampleados. A maioria deles é assim que funciona. No meu caso, particularmente. Eu uso o Logic. Que me atende perfeitamente. Tem de tudo lá. Strings. Som de testizadores. Que muitas vezes. Foi um testizador real. Que foi sampleado. Som de instrumentos acústicos. Instrumentos elétricos. E recursos para edição. Mas tem de tudo. Existe uma plataforma. Chamada Contact. Que a pessoa adquire. E você manuseia as amostras que você compra para rodar no Contact. E tem amostras maravilhosas. Mas se procurar, tem outros softwares gratuitos. Também muito bons. Excelentes. Há quem os utilize ao vivo, em palco. Eu também não tenho mais essa demanda profissional. Se eu tivesse, eu não usaria. Porque eu acho que tem que levar no notebook. Mais setup. Mais estante. Mais suporte. Mais extensão. Mais cabos. Mais risco de dar algum problema. Então, se eu fosse tocar ao vivo, eu prefiro ter os testizadores com botões. Eu acho mais fácil. Mas existem, inclusive, softwares para troca de timbres rapidamente. Quem sabe, se eu tivesse uma demanda dessa, alguém me convenceria que é melhor usar o notebook no palco também. Isso no palco. Porque no home studio, no estúdio, é o que mais tem. Bom, finalizando o nosso bate-papo, quero apresentar um quadro que eu acredito ser a conclusão de tudo o que foi dito. Quero dizer que é um pouco da minha opinião pessoal. E também quero dizer que algum estudante, algum músico, pode ter uma necessidade específica em relação ao uso dos teclados. Mas, no geral, não foge muito disso. Acho que os demais músicos também devem ter opiniões muito parecidas com a minha. Então, segue o quadro que eu vou colocar agora. Para as crianças e os iniciantes, os melhores teclados são os arranjadores. Para os alunos avançados, para os músicos profissionais, principalmente os que tocam em bandas ou se apresentam em palcos, com certeza, os melhores teclados são os sintetizadores. Para aqueles que pretendem fazer o uso do teclado como se fosse um piano, e já são pianistas, ou estudantes de piano, o teclado ideal é o piano digital, o nome já de estudo. E, para os profissionais que pretendem fazer gravações, ou para ter em estúdios, ou home estúdios, ou mesmo para os alunos que gostam de trabalhar com gravações, eu acho que aí tem que ser um pouquinho mais avançado, e ter um pouquinho mais de conhecimento de tecnologia, aí o ideal é ter um teclado controlador, em combinação com um bom computador, prepara bastante memória nele, e adquira excelentes sintetizadores virtuais. Pessoal, é isso. Fico por aqui. Foi um prazer fazer esse vídeo para vocês. Aprendi muito no decorrer deles, organizei as minhas ideias também, e desejo boa sorte para vocês na vida musical e na aquisição dos equipamentos. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Um abraço.